E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Falderão Serim e nesse vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês aqui um game que será o Assassin's Creed Valhalla. Vamos testar ele aqui no Ryzen 5 3600 e 2GB de memória IPRX em 2800 e vamos trazer a GTX 1050 Ti pra gente ver como ela consegue rodar o game, fazer uns testes, umas escadas de resoluções vendo o máximo de frames que a gente vai conseguir com essa placa de vídeo nesse jogo, ok? Bom gente, vamos fazer aqui o precess que a gente tá rodando, a resolução que a gente tá rodando vamos aqui mudar aqui qual opções, a gente vai tá rodando em full AD, tá? E os gráficos tudo no baixo, tá? No mínimo possível. Estamos rodando na faixa que a gente pode tá vendo aqui, deixa eu voltar aqui ao game, uma faixa aqui de 40 na verdade, se pensar bem, a gente fica naquela escala de 30 quadros, deixa eu pensar nesse caso, né? Aqui é alguma coisa de guerra, com mais gente, quando você vai ter uma queda, eu tive alguns travamentos aqui durante o prólogo do jogo, eu vi que teve algum stunting, na verdade, né? A gente vê aqui que a gente, o cenário aqui é muito vazio, então a gente não dá pra ter tanta pia de frames, quando a gente tiver alguma batalha maior, né? Que envolva mais pessoas, a gente vai acabar tendo uma pia, né? Maior. E aqui o lugar de fechar sobe um pouquinho mais o freio da Supreme Time, né? Tô subindo, a gente não tá rodando muito bem esse jogo, a verdade é essa. Pra gente conseguir pelo menos 60, né, frames nesse jogo, a gente vai ter que abaixar as escala de resolução, que é isso que eu vou fazer agora, tá? Aqui temos essa opção aqui, ó, estamos na escala de resolução em 100%, a gente pode abaixar um pouquinho. Eu vou colocar uns 50, depois vou aumentando uns poucos, né? Ó, fica bem feio o jogo, né? Não se assuste, não. Olha como ficou. Mas também era a compensação, quantos frames a gente conseguiu. A gente conseguiu chegar em 75 frames, tá? Um número bem aceitável. Mas a qualidade gráfica caiu bastante, a gente vê que a gente não consegue mais nem reconhecer o rosto dele, ó. Mas é impossível quase reconhecer o rosto, mas o jogo fica assim meio embaçado, meio desfocado, né? Mas fica muito mais fluido, né? Sem dúvida, é indiscutível. O quão mais fluido fica o jogo. Vamos tentar também colocar aqui nas opções aqui, e vamos agora mudar pra 80%, tá? 80% é um meio-terro, se a gente conseguir chegar pra mais a 60, nesse caso, bem difícil, não acredito. Mas ficou mais próximo de 50, tá? Ficou um número bem aceitável. E não fica tão feio assim nosso cenário, ó. Eu achei até um número bem aceitável, vai ficar pra 40. É uma opção também, tá, gente? A gente tá mantendo em 80, não perda tanta qualidade, mas ganha uns framezinhos a mais. Então a placa de vídeo é totalmente capaz de rodar o jogo, não vai rodando uma qualidade gráfica muito boa, isso é verdade. Nem adianta querer aumentar, botar no médio, esquece, gente. Não vale a pena. Abaixar as caixas de resolução pra colocar o jogo no médio, isso não vale a pena. É o mais fácil, vai ter um número de frames mais interessante, vai manter mais perto dos 60, tá? E basicamente isso, ok? Vamos tentar, agora, diminuir um pouquinho mais. Acabei de abrir um negócio aqui errado aqui, peraí. Vamos abrir as opções aqui também. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui em 70%. Vamos diminuir um pouquinho mais, até onde a gente consegue chegar. Agora, ó. Ficamos, mas tiveram quase a mesma coisa, não tiveram qualquer alteração nenhuma. É, acaba conseguindo um pouquinho mais, né? A gente pode conseguir, de repente... Agora vai ter 60, né? Mas tem que estar bem invasivo com o ambiente, estamos num gelo, gente. Então... Vamos chamar o povo aqui pra gente ver aqui. Ó. Com ele, a gente voando, na verdade. Rig Life. Bem estranho. A gente consegue manter aqui perto dos 60, ficou bem mais próximo, tá, gente? Um pulso aqui. Ó como a gente cai, ó. Ele passa assim, acaba caindo bastante frames, ó. Vamos voltar aqui pro nosso... River, né? Agora tem uma... Um subiu bastante. Ah, frames. Bom, gente, acabou. Acho que pra mim, assim, na questão de qualidade gráfica, aquele balanceamento de qualidade gráfica e frames, assim ficou bem interessante o jogo, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Acho que ficou bem interessante o jogo, a gente consegue manter mais perto dos 60, tá? Vai ter mais de queda, mas a gente consegue ficar mais uma qualidade mais aceitável na nossa 1050i. Bom, então, resumindo o vídeo de hoje, basicamente, aquela pergunta que poderia rolar. Será que a 1050i é capaz de rodar o Assassin's Creed Vallarra? E é totalmente capaz de rodar, mas com qualidades mais baixas. Então é isso aí, pessoal. Quem curtiu, deixa o like. Compartilha o vídeo pra chegar a mais gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Beleza, pessoal. Até a próxima. E fui.